Tópico 1.8, Atribuição, Entrada e Saída de Dados Em Java, quando queremos atribuir um determinado valor a uma variável, utilizamos o operador de atribuição, ou seja, o igual, exatamente como fazíamos na linguagem C. Para obter entradas de dados digitados pelo usuário em linguagem C, nós utilizávamos o comando scanf. Em Java, nós utilizaríamos a classe scanner. O uso da classe scanner é bastante simples e a gente pode ver no exemplo da figura 1.9. Então, nesse exemplo aqui, o que foi feito? A gente tem um main, aqui a gente cria, nessa linha aqui, um objeto da classe scanner. Quando eu coloco system.in, a leitura será feita do teclado. Se eu quisesse ter feito uma leitura via arquivo, eu poderia ter usado essa linha que está comentada aqui. E aí eu pegaria essa variável fill e passaria aqui no lugar de system.in. Isso faria com que a leitura fosse feita do arquivo e não do teclado. Vinha entrada padrão de dados aí. Aqui a gente leu dois números inteiros, depois um número real. Fizemos a soma, imprimimos a soma aqui e aqui imprimimos o número 3. Finalmente, fechamos o scanner. Bem, vou pegar e vou fazer um outro exemplo aqui no NetBeans para tentar colaborar com o uso de entrada de dados, com um programinha um pouco mais usual. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a utilização da classe scanner, né? Estou criando um objeto da classe scanner que eu chamei de leitor. Criei, então, três variáveis, tá? Aí imprimi a mensagem na tela, digite o primeiro número. Aqui a gente tem a leitura do primeiro número. Depois digite o segundo número com a leitura dele. Fiz a soma desses números e, finalmente, imprimi na tela. Eu tinha esquecido aqui de fechar o scanner. O fechamento do scanner, ele é importante para que, se fosse de arquivo, por exemplo, para que a gente tenha garantido as modificações feitas no arquivo, tá? Tudo que a gente abre, a gente deve fechar, né? Normalmente, nas linguagens de programação, quando você abre alguma coisa, você deve fechar. Certo? Vamos executar aqui, em debug, para a gente conhecer um pouquinho do nosso programa rodando, né? Vamos lá, então. Bem, a gente tem aqui a impressão da mensagem no prompt, ó. Digite o primeiro número. Agora será feita a leitura, ó. Vamos colocar aqui 12. Vamos dar a segunda mensagem. Digitar o segundo número. 14. Somar, ó. Variável soma fica com o valor 26. Imprimir a soma na tela. Finalmente, fechar a classe scanner, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente usou os comandos de impressão na tela, de leitura de dados, tá? Fizemos aqui uma operação de soma e utilizamos frequentemente o operador de atribuição, tá? Esse aí é o nosso exemplo, então, para tratar da temática desse tópico. Bem, voltando aqui, então, ao nosso material impresso, a gente tem o seguinte, ó. Ainda não aprendemos o conceito de classe, mas utilizaremos algumas classes com uma classe scanner, né? O que a gente está aprendendo aqui. O primeiro passo é criarmos um objeto do tipo scanner. Então, primeiro tem que criar o scanner, igual eu fiz aqui, ó. Para depois conseguir fazer a leitura dos dados, ó. Certo? Para lermos valores do tipo int, utilizamos o, no caso aqui, o objeto scan, é no exemplo do material impresso. Nosso caso é o leitor. Utilizamos o método nextInt para valores do tipo double, nextDouble. Então, aqui, ó, nós utilizamos o nextInt duas vezes, tá? Não podemos esquecer de fechar o objeto quando findamos o seu uso com o método close, né? Para exibir mensagens de dados na tela, utilizamos, em linguagem C, o comando printf. Em Java, vamos utilizar o system.alt.println. O ln já coloca o salto de linha e sem ln a gente não tem o salto de linha, né? A única diferença entre os dois é que o primeiro imprime a mensagem na mesma linha, em que a anterior foi impressa, enquanto o segundo imprime uma mensagem em uma nova linha. A gente usou os dois tipos de métodos aqui, nesse exemplo, tá? Para mostrar a diferença. Então, depois peguem esse exemplo aqui e coloquem no NetBeans para poder praticar. Note que os comandos system.alt.print e println não utilizam código de formatação que nós utilizávamos na função printf da linguagem C. Em Java, basta indicar os dados que se deseja imprimir na tela e o compilador se encarrega de fazer a transformação desses dados em string. Então, em Java, essa impressão na tela é um pouco mais prática. Bem, com isso a gente fecha o tópico 1.8. Obrigado.